uma coisa que eu lembro, cansada, as minhas teias e as minhas sapodes, tá mesmo mãe, a gente não tem dinheiro para fazer a unha agora, vai do rucão dinheiro, quem não tem dinheiro, vai do rucão dinheiro, pois é, é 40 reais, como ela fica rindo aí, é 40 reais que a moça cobra pé e mão, então é 40 mil, 40 mil, 80, a gente não tem, se a gente der 80 reais aqui de unha, a gente não compra a carne do mês, eu faço a sua, sai melhor do que ela, a senhora sabe fazer? se eu sei, tá brincando, ah não, então vai fazer a minha, que eu não vou passar o natal com essas unhas, pode, experimenta só, ué, experimenta só, 1, 2, 3, 4, 5, 5 dedinhos, se for bom, você vai falar com o vídeo, ah, mas eu tô falando fazer com o alicatezinho, a senhora sabe, tu viu o alicate, de tarde ela vai fazer não, não vi não, será, e a sua, então vamos fazer o seguinte, a senhora faz a minha, eu faço a sua, tá certo, né, a gente vai passar o natal com essa pobreza não, ó que pobreza, todo mundo com a unha bonita e nós com as unhas, com a unha, e é como? com a unha, chega na inteligência, você tá falando isso, faz com as unhas, é, não esperava com essa cara, como é? com a unha, com a unha, tô certa? tá, nunca imaginei a senhora me dar essa corrigida agora, eu já fui professora, rapaz, professora da sorte meu pai era rico com a unha com as unhas com as unhas com as unhas acerto duas listas deixa eu contar uma coisa uma rígida a senhora lembra e esse chapéu você vai carregar pro resto da sua vida a senhora lembra por acaso quando a gente morava na roça na fazenda, não é roça não em roça é trabalhador nós morávamos na fazenda fazenda Bela Vista fazenda Santa Rita de Cássia e a outra fazenda Bela Vista é mesmo a Bela Vista era de cima fiquei surpresa agora e a gente eu peguei um cavalo mas uma das meninas aqui de casa mas apanhou, não apanhou? ainda não tem vergonha que vai contar não apanhou pelo ainda não aí pegou os cavalos e assim e a gente foi dar uma volta eu e outra aqui de casa aí quando chegou ali no fundo da sede lá não tinha um pé de frutinha aquelas frutinhas pretas quando chegou lá de baixo ela falou assim vamos chupar isso aqui que é uva a gente não sabia nem que peste era uva não comprava uva morava na fazenda como diz a senhora e era gostosa não gostosa não veja bem se a senhora vai lembrar dessa história e ela falou vamos subir aqui e tirar uma frutinha preta e foi eu que subi tirei as frutas e jogando pra ela e chupando e eu chupando lá em cima da água eu já fiquei zonza aí a senhora lá é menina não chupa essa igreja que é veneno eu lembro que a senhora ficou gritando mas o vaqueiro e a gente como tava muito vento o vento tirava e a senhora a gente só via a senhora fazer assim e eu lá em cima e vai morrer aquelas duas pestes todas as duas pra você arrastar ali aí eu desci montei no cavalo foi mesmo tontinha e a outra também já tava tonta já e ela gritando de lá foi as frutas minha filha era veneno quando chegou que desceu aí o vaqueiro veio ao nosso encontro pra levar a gente pra guiar os cavalos que a gente já tava desorientada mesmo quando chegou lá que a gente desceu do cavalo ela quis logo laçar gente foi ela ia bater aí o vaqueiro falou assim não bate não deixa ela melhorar aí ela pega aí o vaqueiro dá leite aí ele ia comer bilhete viu fia aí também que pai levava era assim 20 litros de leite né mãe pra gente era mesmo fazia coalhada tinha o leite pra gente tomar durante o dia e o que estragasse dava pro porco mãe criava porco criava galinha tinha carneiro fazia manteiga você tinha o que uns 22 anos né não era nova uns 13 anos era e a senhora leite leite aí a gente durmiu 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 quando foi de noite que acordou o que foi que teve não sei você que sabe a feia a feia porque foi logo a seguir o almoço quando ele terminou de almoçar pegou outro cavalo pra dar um avanço e foi o que deu mas foi ela que falou rapaz que era uva a gente nem sabia o que de acha era uva na fazenda nunca tinha visto uva na nossa vida não conhecia o que era uva eu acho que não conhece não hoje conhece hoje todo mundo conhece era uma frutinha pretinha assim ó uma frutinha que tinha na árvore eu lembro que gostosa que gostosa era veneno mulher eu sempre quando a gente acordou tom 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 é porque tá apanhando por isso por isso por isso a gente dormiu viu e tomamos muito leite velho pra poder diz que corta o veneno sei lá na roça na fazenda né e a senhora deu por que a senhora batia tanto na gente porque merecia por que que tudo era batendo porque era temosa quem foi de sua filha que a senhora falou assim não come essa banana não quem foi a besta da Alda foi Alda é não foi Alda não foi quem foi uma delas foi Alda que era a besta não não come essa banana não come essa banana não foi a senhora batia demais foi comigo aí eu taca foi foi mesmo a senhora batia muito hoje os pais não podem bater no filho não se fosse hoje a senhora me batesse eu chamava o conselho tutelar eu tava 1500 bananas na cara dele eu rebolo policial tá fazendo o que na minha casa não policial não é o conselho tutelar o povo do conselho tutelar vem aqui viu aí chama a polícia a polícia vem e te leva deixa a polícia se fosse hoje todo dia a senhora ia presa porque a senhora batia na gente todo dia tem um policial bonito solteiro olha eu sou riúva né a senhora ficava casava com ele ele tá 12 anos se a senhora achar ainda um homem bonito assim não hoje vai não não quer mais 84 anos 89 89 agora dia 3 de março a senhora faz 90 anos né que não tem que ter que levar e foi pois é eu sei que a gente apanhava tudo minha filha hoje não é uma espécie das meninas isso aí não dá nem pra lá mãe pegava por aqui na gente esse pedacinho aqui fia pensa num lugar que dói suspendia por aqui ó suspendia que tá na ponta dos pés e pau por cima da casa não dá eu não leio o que é que você tá tanto bate nessa oh véi uma vez eu leio derrubei um diacho no caldeirão dela novo o fia o caldeirão amassou ela me pegou pá pá aí falou véi já terminei agora é você eu corri entrei debaixo do sofá o sofá no caminhão todo fiquei com a perna pra fora pai vem e puxou foi puxou já puxou com o cinturão e tome tome oh menina porque que apanhava tanto porque é uma só o caldeirão ela bateu pai bateu pessoal vocês tão ouvindo aí um gritinho de cachorro pode perguntar vixe tem um cachorro amarrado que tão matando um cachorro né não porque prendeu ali na casinha deles pra poder a gente tá lavando a cozinha e a casa viu ainda falta sala quarto de mão e o corredor que lá pra dentro eu esqueci que eu tô olhando passarinho não é não é que a gente botou ele lá na casinha tá presa mas a gente ia mais soltar ele já foi pra gente lavar a cozinha por isso que ele é acostumado ele tá solto né mas a gente ia mais soltar ele pois é a minha perna não coube toda debaixo do sofá e ele me arrastou ei menina ele tomou de cinturão eu gritava viu rapaz era demais quando às vezes batia os dois às vezes era num só às vezes o pai não queria bater mas ele enfucava um vagabundo que nem sabe o que é filho era mesmo aí ele pegava aí ele ficar com raiva aí tom 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 é uma batia viu olha faz o que quer a minha linda de hoje faz o que quer sai a boca da noite cheia do guia de manhã um moleque agarrado a mãe vai falar e ela fala assim qual é a coroa vou dormir agora eu acho que é sem acostumar e na hora que eu acordar eu quero almoço ainda fala fala ainda a gente fala isso tu fala assim como é que a senhora fazia com a gente quando a gente lá na roça botava as trouxas de roupa não era lá não era na presa era e se a gente reclamasse ela tirava as roupas de cama tu riu minha filha oi ai a minha hora que me dava tempo bom aquele tempo era um tempo bom minha filha o sol quente hoje a mãe não sabia ela mandava comida depois que todo mundo comia ela mandava um rapaz se eu vá lá de não quer ajudar o rapaz mandar levar nossa comida a gente se atremendo de fome a mãe a gente gostava né que comia na beira do rio aquele feijãozinho ela mandava bastante comida aí a gente já comia ali e tal ela mandava água mas aí ela era fogo fia ai ai ela era fogo aí essa menina sai e a mãe nem pergunta ia lavando a roupa ia lavando a roupa já ia estendendo na seca quando levava pra casa rodava o rapazinho às vezes vinha buscar Zé do Bof Zé do Bof Zé do Bof vinha buscar as trouxonas de roupa aquelas trouxas de roupa e lavava a roupa viu e era aqui o dia 15 e 17 horas amanhã porque chegava em casa 5 horas da tarde lavava no roupa pregava fazia um negócio umas tábuas assim na beira do rio pra pegar com a escova que era calça de vaqueiro cobertor era cobertor toalha de banho tomava banho meio dia de noite era outra toalha é né um dia a gente tava lavando apareceu uma cobra enorme deste tamanho olha a bestalhada eu fui lá em cima na seca buscar um pau pra matar essa cobra pensa aí fazenda meu Deus do céu e a cobra tá restando a presa ai eu peguei fui lá peguei esse pau atravessei pelo outro lado fui lutar com essa cobra não foi mãe fazenda são carritas lutei com essa cobra dentro da água eu e essa cobra essa cobra se enrolou toda no meu corpo a senhora lembra disso nem pra ter matado eu disse nem pra ter matado a camisa engraçada aquela menina tentada engraçada meu Deus do céu olha era tentada mesmo pois é pessoal vocês vão ouvir muita história minha de dona Anaíra eu tenho muita coisa pra contar pra vocês vamos que vamos uma vida boa naquela fazenda foi bem nós tivemos nós tivemos lá era bombada uma semana abençoada pra todos vocês um final de tarde maravilhoso na presença do Senhor Jesus vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Obrigado.